Eu respeito demais quem é assim, pô, mas eu não concordo com o PT, eu não gosto do Lula, eu acho que o PT errou no governo dele. É democrático. É democrático. Mas eu queria destacar uma coisa importante aqui. Eu não acho que Bolsonaro e Lula possam ser comparados. Por que que eu não acho? E eu quero dizer, eu vou votar no Lula. Lula é meu candidato. Eu não quero, ah, mas tá disfarçando. Não tô disfarçando nada, rapaziada. Eu voto no Lula, eu gosto do Lula, eu vou votar no Lula, eu acho que o Lula vai ser o presidente da República no Brasil. Ponto. Ah, mas eu não concordo. Tem eleição pra isso, tem debate pra isso e a gente tá aqui pra debater qualquer assunto. Por que que eu acho que eles não se comparam? Não é porque eu voto no Lula. Não é porque eu voto no Lula. Ah, mas você tem críticas ao PT? Você tem críticas ao que foi o governo? Claro que sim. Eu não fiz parte do governo. Claro que eu tenho. Só que tem uma diferença. Lula foi presidente por dois mandatos. Lula foi presidente por dois mandatos. Em algum momento, no mandato do Lula, no primeiro ou no segundo, o Supremo foi ameaçado de ser fechado? Não. Em algum momento, no governo do Lula, ameaçou fechar o Congresso? Não. Em algum momento, no governo do Lula, mandou jornalista calar a boca e ameaçou jornalista? Não. Tá certo? São princípios da democracia. Respeita as instituições e respeita a democracia. Ah, mas no governo do Lula tem opção. Crítica, errou, acertou, tá na política. Mas não houve ameaça à democracia. Não houve ameaça de botar exército na rua pra fechar Congresso, pra ameaçar deputado. Não teve ninguém falando de ato institucional número 5. Não teve ninguém falando de defesa da tortura. Não teve. Não teve. Então, eu acho que Bolsonaro... Eu não tô aqui discutindo a economia do Paulo Guedes. Porque na economia do Paulo Guedes, tá dentro da política. Eu posso concordar ou não. E vamos fazer a crítica. Ah, o projeto de privatização, vamos fazer a crítica. Fernando Henrique Cardoso e Lula. Esses dois são comparáveis. Né? Porque durante a década de 90 inteira foi essa a disputa, né? Sim. PSDB, PT. Mas tá dentro da democracia. O Bolsonaro, ele representa algo fora da democracia. Ele ganhou? Ganhou. O mandato dele... Democraticamente. O mandato dele é legítimo? É. Mas onde que ele perde a legitimidade? Quando ele ameaça fechar o regime. Quando ele diz que vai fechar o Congresso. Quando ele fala em ato institucional número 5. Quando ele financia e vai pra um ato antidemocrático. Né? Quando ele faz a sua base ameaçar juiz do Supremo. Aí eu acho que ele tá fora, ele tá em outro lugar. Então, nesse sentido, eu acho que não tem comparação entre Lula e Bolsonaro. Lula, você pode ter todas as críticas do mundo. Mas ele tá no campo da democracia. O Bolsonaro não tá. O Bolsonaro não tá.